Se você está tentando abrir o seu GTA e aparece aquele erro chato, requer a versão atual do DirectX 9.0, mesmo você já tendo instalado tudo, ou pedindo para instalar o DirectPlay. Não pula o vídeo e fica até o final para você aprender o passo a passo para resolver esse problema. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, o primeiro passo que você vai fazer é bem simples e fácil. Você vai no painel de controle, o meu está aqui porque eu botei o atalho dele aqui, mas você pode vir aqui na lupinha e digitar painel de controle. Ele já vai aparecer aqui. Você clica aqui e aqui em painel de controle você vem aqui em programa, desinstalar um programa. Clica aqui. Nessa parte aqui você vem em ativar ou desativar o recurso do Windows. Beleza. Aqui você vem aqui em componentes herdados. Clica no maisinho aqui. Você marca essa opção aqui, DirectPlay. Marca a caixinha e dá ok. Espera isso aqui. Beleza. Só fechar. Fecha aqui também o painel de controle. E agora você pode ir lá e testar o jogo. Se funcionou aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha para algum amigo que está com o mesmo problema. Caso não tenha funcionado, você vai baixar essa pasta aqui, o DirectX. Esse DirectX é para jogos mais antigos. Então eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá e baixa e instala o WinRAR também. Vou deixar um vídeo aqui na descrição de como você instalar o WinRAR. Beleza. Você vem aqui, isso é caso não tenha funcionado com o primeiro passo. Então você vem aqui, clica com o botão direito do mouse. Vai em extrair para DirectX. Beleza. Extraiu a pasta aqui. Está aqui. Vou abrir a pasta aqui, ó. Vem aqui em DirectX. Aqui você vai ver vários arquivos, né? Você desce. Você vem nesse arquivo aqui, ó. Dá dois cliques nele. Marca aqui, aceita o contrato. Vai em Avançar. Só esperar. Deixa eu fechar aqui para vocês verem melhor. Beleza. Então beleza, instalação concluída. É só vir aqui no botão concluir. E é isso, pessoal. Espero que tenha resolvido aí para vocês. Se caso resolveu, deixa aqui nos comentários e fala em que passo resolveu. Se foi no passo número 1 ou no passo número 2. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.